Música Aproveitando hoje o dia dos trabalhadores, nós queremos aqui parabenizá-los porque esse povo que faz o Brasil ser grande, o homem e a mulher, está no dia a dia. Nós estamos a cada dia mais precisando de mais gente como vocês, trabalhadores e trabalhadoras. Porque o que nós temos hoje no país é um grupo de sanguessuga que está querendo destruir o país. E nós não podemos permitir. E nós estamos aqui também hoje defendendo o governo Bolsonaro para que ele possa nos representar até o último dia do seu mandato. E que se ele precisar, que ele faça aquilo que for necessário, que ele tira aquele pessoal lá do Supremo Tribunal, toca a todos, porque eles não estão defendendo os brasileiros nem o país. Música Música Música